Muito boa tarde a todos os Atuo como psicanalista clínico também, tenho formação nessa área Em duas áreas aos quais eu me dedico cada dia a mais Que são Constelação Familiar de Bert Hellinger e Medicina Germânica do Dr. Hammer É um prazer estar aqui e estamos também na nossa live Todo programa eu faço uma live aqui oficial, na página oficial do Dr. Marcos Fernandes Já tem um monte de gente, de seguidores aqui conosco Pessoal, nós vamos falar hoje sobre os problemas de pele e a visão da medicina germânica Os problemas de pele nos animais e como os nossos conflitos podem refletir nos animais Antes, um recado Os nossos cursos do Hotmart, quais cursos nós temos hoje? Primeiro, o cara de um focinho do outro Que eu indico a todo tutor do animal Cão, seja cão, seja gato Todo indivíduo que tem um cachorro, que tem um animal de estimação Deve fazer esse curso Esse curso, ele é voltado para te ensinar Por que que os animais pegam as nossas questões As nossas angústias, nossas tristezas, nossas dificuldades E com isso adoecem Se a gente soubesse disso antes Com certeza, nós teríamos tido a oportunidade de ter animais mais saudáveis Então, o cara de um focinho do outro É o primeiro curso que eu coloquei no Hotmart Eu acho interessante todos os tutores assistirem a esse curso Os dois outros cursos são Curso de Constelação Familiar Multispécie Onde você vai entender Como as constelações de Bert Hellinger Podem ser utilizadas em benefício dos animais E seus sistemas familiares O curso é um tratamento Porque a gente trata das questões que os alunos nos trazem nas aulas práticas O curso é mentoria Porque ele participa de um grupo do WhatsApp Onde, durante 60 dias Eu dou toda a assistência em relação aos casos que ele atender E terceiro, o curso é uma formação Ainda que seja um curso básico Logo depois da primeira aula Você já vai estar olhando os animais Os seus atendimentos de uma forma diferenciada O curso não é exclusivo para veterinários Tutores, psicólogos, psicanalistas, terapeutas Estudantes dessas áreas E médicos veterinários Todos que queiram entender Como as constelações de Bert Hellinger Podem ser olhadas segundo a visão da veterinária Venha para esse curso E o último curso é o curso de Germânica Medicina Germânica Nós falaremos hoje sobre esse tema Inclusive, estamos aqui com o meu mais novo lançamento O livro Medicina Germânica Multispécie para Iniciantes Depois de cinco cursos básicos que eu dei de Medicina Germânica E dois cursos intermediários Eu resolvi escrever esse livro Para facilitar a vida dos alunos e das pessoas Para entender essa nova forma de ver as doenças Segundo o grande médico oncologista Dr. Hammer nos ensinou Esse curso também Nós temos aulas gravadas Aulas ao vivo É mentoria É tratamento E é formação Os cursos são imperdíveis Se você tiver alguma dúvida Entre em contato comigo Aqui no direct mesmo Que eu te dou todas as informações Os cursos tem aulas gravadas Na plataforma Hotmart E o curso tem aulas práticas ao vivo Online Onde a gente tira dúvida do aluno Faz os nossos atendimentos práticos Hoje mesmo tem curso de constelação familiar multispécie Pessoal, vamos trabalhar O assunto hoje é O que significa o meu animal se coçar? Bom, dentro da clínica veterinária E eu estou nesse meio há 30 anos Eu me formei em 1992 Nós estamos em 2022 Faz 30 anos que eu trabalho como clínico E a maior casuística de uma clínica veterinária Sem sombra de dúvida São casos dermatológicos Em que o animal vai para ser atendido Dessa doença, dessa morbidade Ou ele vai ser atendido Ou ele vai no veterinário por outro motivo Por outra doença E ele tem a dermatologia como uma comorbidade Então, os números de casos De animais com problemas de pele Que os veterinários atendem De fato, é muito grande Então, o que significa o cachorro Que apresenta um sintoma específico Chamado coceira? Bom, coceira é um sintoma genérico Pode indicar muitas, muitas Mas muitas doenças de pele Mas do ponto de vista da medicina germânica O que significa o meu animal se coçar? Esse é o tema do nosso programa A medicina germânica Primeiramente, só introduzindo um pouco O que é o conceito da germânica Medicina germânica foi criada Idealizada por um grande médico Um gênio Oncologista alemão Chamado Reich Gerd Hammer Conhecido como Dr. Hammer O Dr. Hammer Ele meio que Eu vou falar de uma forma simples Ele entende as doenças Como vindas de um plano emocional De cada um de nós Então, as doenças São iniciadas Estartadas Impulsionadas Através de um trauma psíquico Chamado síndrome de Dirk Hammer Então, a gente tem uma situação Psíquica específica Chamada DHS Que são as iniciais Síndrome de Dirk Hammer Dirk porque o filho dele faleceu Assassinado E foi por conta do filho dele assassinado Que ele desenvolveu um tumor E esse tumor que ele desenvolveu E a esposa desenvolveu Logo depois que o filho foi assassinado Chamou muita atenção do médico Ele falou assim Será que eu estou doente? Minha esposa também Porque meu filho foi assassinado Será que é o trauma Que nós estamos vivendo Que levou Tanto eu quanto a mãe do menino A esposa do Dr. Hammer A um quadro de doença E aí ele fez A chamada Na época Nova medicina germânica E atualmente Medicina germânica Ele fez todos os postulados Para que a gente entendesse Que todas as doenças Todos os sintomas Que nós apresentamos Têm uma origem emocional Então qual é a origem emocional Das coceiras A origem emocional das coceiras É conflito de separação É lógico que A coceira Nós estamos falando De uma forma genérica Eu me refiro A uma coceira simples A uma dermatite Superficial Que atinge A primeira camada da pele Chamada epiderme Quando apenas essa camada da pele Ela está inflamada Avermelhada Ela se coça O grande conflito Que está se passando Com esse animal Ou com esse tutor É um conflito de separação Ou é um desejo De se separar de alguém Ou é um conflito Que eu adquiri Logo após eu ter me separado Na verdade Na verdade é a fase de cura Desse processo Desse grande conflito De separação E o conflito É interessante Pode ser um conflito Que o animal está vivendo Por exemplo Na casa tinha lá O marido, o esposo, o filho E dois cães Um cachorro Foi doado Digamos que Vamos Idealizar essa situação Um cachorro foi doado Ou seja Aquele animal que ficou Ou aquele que foi embora Eles se separaram Se isso for Essa situação Um conflito Que ele não consegue resolver Com certeza Esse animal vai começar A apresentar quadros de coceira Ah, mas Esses quadros de coceira Não tem diagnóstico? Lógico que tem Tanto é verdade Que o olhar da medicina germânica Não substitui em nada O médico veterinário Não é porque o cachorro Está se coçando Que a pessoa E a pessoa sabe Que o conflito É de separação Já identificado Porque eu falei Que a pessoa Não deve procurar Um médico veterinário Fazer o tratamento Específico Daquela coceira É uma inflamação? É uma infecção? É uma sarna? É uma alergia? Enfim, não importa O animal se coçou Apresentou sintoma Ele deve ir ao médico veterinário O médico veterinário Vai tratar esse animal Da forma Segundo o diagnóstico Da doença Alcoólica Apresenta Perfeito Deve fazer só isso? Não No meu olhar Como um terapeuta integrativo Como um médico veterinário integrativo Eu entendo Que a gente precisa buscar Uma origem emocional E não somente E não somente a física Vamos supor Que esse cachorro Ele está com sarna Então o cachorro Está se coçando Eu estou dizendo aqui Que o cachorro Está com conflito De separação E ele também tem a sarna Ótimo A sarna Ele deve tratar Está no médico veterinário Diminuindo lá os sintomas Trazendo qualidade de vida Evitando que ele passe a doença Para outros animais Perfeito Isso a pessoa deve fazer O tutor deve fazer Mas só isso? Não A gente precisa ir mais além Os médicos veterinários Precisam ir mais além Da doença física E não só o médico veterinário Médico humano Dentista Todos os profissionais Da área de saúde Devem buscar E eu digo isso Não como médico veterinário Mas agora como terapeuta Na nova medicina germânica Deve buscar Uma origem emocional A causa de fato Que estartou Que desencadeou Descobrir qual que foi O DHS Qual que foi o trauma psíquico Que desenvolveu Que fez com que a doença Ocorresse Através de um conflito Que nós na medicina germânica Chamamos de conflito biológico Tá? Então O cachorro está se coçando O cachorro está se coçando Então tá bom Vamos olhar com o olhar da germânica Eu posso Eu sempre faço essa brincadeira Com os alunos Eu posso olhar Uma situação Com vários óculos Se eu for olhar Com óculos De um clínico Médico veterinário Inclusive Profissão essa Que eu tenho Eu vou olhar Com óculos Bom Então esse cachorro Está se coçando Porque ele tem Uma sarna Vamos tratar essa sarna Perfeito Se eu for olhar Com o olhar Da medicina germânica Que é um outro óculos Imaginem que eu tenho Que eu coloquei agora Um outro óculos Pronto Eu vou olhar A situação Com o olhar Da medicina germânica E aí eu vou perguntar Para o tutor O seguinte Esse animal Teve alguma separação Nos últimos 30 60 90 120 dias Ele se separou De alguém Ele se separou De algum outro animal Se a resposta For sim Ok Então acho que a gente Está no caminho Se a resposta For não Não doutor Ele não se separou De ninguém Perfeito E aí eu vou perguntar Para o tutor O seguinte O senhor Ou a senhora Se separou De alguém Por exemplo O filho Passou no vestibular Foi estudar Na faculdade No interior do país O seu marido Fez uma viagem longa Foi fazer Trabalho no Japão Vai ficar um ano Vocês estão se separando Se é um casal Está tendo algum litígio Algum conflito Vocês estão pensando Em se separar Vocês estão tendo Conflitos Relacionais E pronto Se a resposta For sim E normalmente Na grande maioria Das vezes Não é o cachorro Que tem O conflito De separação Por si só Não é o cachorro Que está sofrendo O conflito Por ter se separado De alguém Embora isso ocorra Inclusive Não sou eu que digo O próprio doutor Hammer Diz Essa nova medicina A nova medicina germânica Ela pode ser utilizada Ela pode ser pensada Para pessoas E animais Desde que os animais Sejam mamíferos Então todos os mamíferos Humanos e não humanos Eles estão Eles obedecem As chamadas Cinco leis Do doutor Hammer Que são as leis Que explicam Todas as doenças Que nós temos E que os animais Mamíferos Também tem Então quando eu pergunto Se o cachorro Teve alguma separação Acontece Do cachorro Está desenvolvendo Um conflito Por conta disso Mas A maioria Dos animais Que eu atendo O conflito Não é do cachorro O conflito É do doutor E que conflitos São esses? Quais conflitos São esses? Bom Como a gente está falando De um problema dermatológico O conflito Que o animal Está Absorvendo Que está somatizando Que está Se resolvendo É o conflito De separação Através Do sintoma Cosseira E olha Eu falei Que a grande maioria Dos animais Que vão Nos nossos consultórios Veterinários É por questões Dermatológicas Como morbidade Principal Ou como comorbidade Pois bem E dentre os sintomas De pele Que mais acometem Os animais No caso Os cães A coceira É top one Né? De aparecimento De sintoma Nos cães É a tônica Do momento É cachorro Se coçar E normalmente Eu falei Da sarna Mas a grande maioria Dos animais Que a gente atende Hoje Não tem a ver Com sarna Não Tem a ver Com doenças De caráter crônica E incuráveis Que são Por exemplo As dermatites Alérgicas As dermatites Atópicas As alergias Com sintomas De pele Então são quadros Que judiam Demais Do animal Implicam Na sua qualidade De vida Trazendo Uma sensação Muito ruim As vezes o cachorro Se coça tanto Ele se machuca Tanto É uma judiação Quem tem um cachorro Com uma dermatite Alérgica Olha Sofre tanto Ou mais Que o cachorro A coisa mais triste Do mundo É você ver o cachorro Dioturnamente Ali Se coçando Se mutilando Muitas vezes E a pessoa Quase sem Recursos Para tratar o animal Porque se você Usa um anti-inflamatório Hormonal Chamado corticoide Você tem uma série De efeitos colaterais Se você não usa O cachorro Se mata De tanta coceira A gente vai Para as terapias Integrativas Ora Elas dão Algum resultado Ora Elas não dão Resultado Mas o problema Não é a terapia O problema É o sintoma Enquanto O animal Ou melhor Enquanto O tutor Não resolveu O seu conflito De separação Ao qual Está fazendo Com que o cão Somatize Essa questão Esse sintoma O animal Não vai melhorar Tá Então É muito importante Se você tem Um cachorro E agora Vamos para a aula prática Quem está ouvindo Se você tem um cachorro Que se coça Eu pergunto Para você Existe algum conflito De separação Na sua casa Existe alguma questão Com relação A separação No seu ambiente Você traz consigo Algum conteúdo Ligado A separação As vezes Os seus pais Se separaram E você tem Essa questão E isso passa Para o animal Ainda que o animal O cão Não tenha conhecido Os seus pais Que estão Numa outra cidade Que as vezes Já faleceram Mas através de você O cão Pega uma coisa Do teu sistema Familiar E falando em sistema Familiar A gente não pode Deixar de citar O criador Das constelações Familiares Da visão sistêmica Que fala Que as doenças Que nós temos Elas não são Únicas E nossas Exclusivamente Mas elas vêm De um sistema Familiar Esse sistema Familiar Inclusive está ligado Até a nossa Ancestralidade Muitas das doenças Que nós temos Nós estamos honrando Seguindo Por amor A esse indivíduo Que já se foi É toda uma questão Ligado A esse sintoma Que a gente está Apresentando Então é importante A gente entender O que é Medicina Germânica E é importante A gente entender O que é Visão sistêmica O que é Constelação No caso Da medicina germânica Dr. Hammer No caso Da visão sistêmica Constelação familiar Bert Hellinger Grande psicanalista Alemão Que desenvolveu As bases Das constelações Familiares Através das três Leis do amor Bert Hellinger Não falou Com relação Aos animais De uma forma Oficial Dentro dos seus Cento e dez Livros Apenas citava Algumas questões Ligadas aos animais No entanto Pessoas que Conviveram com ele Ele fazia comentários Relacionando Por exemplo As pessoas Que tem muitos Animais em casa Com a necessidade De incluir Excluídos Do sistema familiar No entanto O que que Eu fiz Eu peguei As constelações Familiares A visão sistêmica E a medicina germânica E levei Para as famílias Multiespécies Aliás Eu citei O meu livro Medicina germânica Multiespécie Que é o mais novo Mais novo livro Mas quem tiver Interesse em constelação Familiar especificamente O meu segundo livro É Os animais O título Os animais E as constelações Familiares Uma visão sistêmica É onde eu peguei As três leis Do amor De Bert Hellinger E levei Com o olhar Para as famílias Para os sistemas Multiespécies Sistemas Multiespécies São sistemas Familiares Compostos por Indivíduos De espécies Diferentes Onde a ligação Entre esses indivíduos Não é de sangue Obviamente Mas é de amor Um amor incondicional Diga-se de passagem Já que eu falei Do livro De medicina germânica E de constelação Eu vou falar Do meu primeiro livro Que é Cara de um focinho Do outro Que mostra O conceito De identificação Do Freud Sendo utilizado Também Nas famílias Multiespécies Então Eu já trato Esse assunto De 2012 Para cá Há 10 anos Que eu estudo Com afinco Essa questão Da interação Tutor E tutelado Tem uma pergunta Minha gata Tem sempre cistite Ela é muito estressada A Jusciales Pergunta Jusciales Gata com cistite Cistite É conflito De separação Desculpa Conflito de território Falei tanto em separação Cistite é conflito De território O animal Ele inflama Sua bexiga Nós também Fazemos isso Para urinar mais E dessa forma Inconscientemente Através de um comportamento Ancestral animal A gente vai Marcando O nosso território E os animais Também fazem isso Com certeza Através da urina Os animais Eles podem marcar O seu território Através de urina E fezes Especialmente urina Então gatas Ou gatos Ou cães Ou cadelas Que sejam Que tem quadros De cistite De repetição Como quadro crônico Estão relacionados A situações De território Que não se resolvem O que é conflito De território É por exemplo Ir um parente Em casa E ficar lá Durante algum tempo Alguns dias Alguns meses Também é Um conflito No trabalho Muitas vezes A gente traz Para casa Conflitos Do trabalho Então se meu chefe Contratou alguém Para competir Comigo na empresa Então tem ali Uma disputa De território E se eu tenho Um animal O permeável Que são os animais A gente passa Para ele E eles absorvem Esses conflitos Então Respondendo A sua pergunta Obrigado Pelo questionamento Porque dá oportunidade De a gente responder Os quadros Inflamatórios Em vias urinárias Na maioria das vezes Eles estão Relacionados Segundo o olhar Do doutor Hammer Com relação Ao conflito De território Que pode acontecer Na casa Ou no trabalho Pessoal Meu tempo está acabando Quero agradecer muito Aqui a presença De vocês Oficial Doutor Marcos Fernandes Aqui na live E aqui na rádio Vibe Mundial 95,7 FM Dúvidas em relação Os nossos cursos No Hotmart Entre em contato comigo Um grande abraço E até semana que vem No programa Instituto Marcos Fernandes Até mais Dúvidas em conhecida Tôs 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 Tôs